Um minuto também ao deputado Paulo Fuleto e logo na sequência o deputado Alberto Fraga. Obrigado, presidente. Também agradecer ao deputado Alberto Fraga pela gentileza. O município de Nova Venecia, no noroeste do estado do Espírito Santo, está de parabéns. Ontem à noite, no prêmio SEBRAE de Prefeitura Empreendedora, já que o prefeito sozinho não faz nada. Se o cidadão não entender a proposta de trabalho, se a equipe de secretários não colaborar, não vai adiante. Então, parabéns ao cidadão de Nova Venecia, que é o primeiro município do Brasil eleito pelo SEBRAE em pequenos negócios no campo. Disputando com mais 24 estados, 1.600 municípios. Nova Venecia orgulha hoje o estado do Espírito Santo, o município que em 2015 ficou em 20º no ranking de qualidade de vida, em 4º no desenvolvimento econômico, em 2º em geração de emprego, município de 47, 48 mil habitantes. Parabéns, Mário César Lubiano, Barrigueira, prefeito, pela luta constante e por levar, não só o município de Nova Venecia e o estado do Espírito Santo, mas todo o capixaba... Todo o capixaba nessa hora, com orgulho no coração. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.